De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar de um dos jogos mais esperados desta rodada, que teve empate entre Flamengo e Corinthians. A volta ao Maracanã começou daquele jeito. Briga entre as torcidas do Flamengo e Corinthians. Corinthianos entraram em confronto com policiais na tentativa de invadir o setor dos flamenguistas. A polícia teve trabalho para conter os alvinegros. Usaram gás de pimenta e chegaram a entrar em conflito, faltando 30 minutos para a bola entrar. E enfim, ela rolou. E com 5 minutos já saiu um gol, só que do Corinthians. Guilherme de fora da área acertou a trave e a bola entrou. Mas o torcedor flamenguista não demorou para soltar o grito. Diego cruzou e Guerreiro tocou de cabeça para o fundo da rede. Um a um. Faltando um minuto para o fim do primeiro tempo, Romero cruzou e Rodriguinho, sem marcação alguma, completou para a rede. Dois a um no Maracanã. E já na etapa final, o Flamengo não perdeu tempo. E mais uma vez, ele, Guerreiro, aproveitou o rebote e colocou para o fundo das redes. E foi isso. Então tá aí, foi isso, André. Um Corinthians, devido às condições, com um técnico novo, conseguiu jogar e empatar com o Flamengo. Já o Flamengo ficou devendo, né? É, o Flamengo ficou devendo porque não merecia vencer esse jogo porque teve um gol irregular. Muito irregular, né? Muito irregular. E ó, tava muito impedido. Muito impedido. Então o Flamengo não merecia ganhar esse jogo, não. E o empate também não refrescou muita coisa pro Flamengo, não. Porque o Palmeiras venceu, ampliou a vantagem e aí o, igual você colocou ali, ó, cheirinho de época, tá evaporando. Agora tá mais com um cheiro de vice porque nessas últimas rodadas o Palmeiras está mais regular e o Flamengo acabou decepcionando os seus torcedores ao empatar em casa na volta do Maracanã com a equipe do Corinthians. E teve essa condição? Por outro lado, o Corinthians foi muito bem no jogo de ordem. Surpreendeu a atuação do Corinthians. Fazia tempo que o Corinthians não jogava bem da forma que jogou. E aí Obrigado.